Versos de uma noite insana, insônia colombiana Pra nós viver e nem ver passar a semana E os contratante não me manda Só ouço o TH, meu DJ, os moleque e minha mãe Pariu, menor, tua rima é otária Blusa polo tilt, pegou da fonte a gária Tá ligado, mano, que você tá de bobeira Velho pra caralho, com roupa da Dora Aventureira Fazia pra caralho, com roupa da Dora Aventureira Dora Aventureira, descobre o mistério de pele Vou te dar, tu descobri, agora Orocha é Miki Vou chutar da tua bunda pra você vazar daqui, menor Você é velho, saiu da vitrine Tua rima é motor de pusca, Orocha é Lamborghini Vem comigo, Beto, tu tá chapadão de boldo Aí, Orocha e Narottimaru, mas tem muito chacra Tu não vai me ganhar dali nem se tu tomar Viagra Claro que não, se eu tomar Viagra Eu vou ficar de paldinho, vou rimar, parceiro Tô, vai na visão, mano Só que depois eu vou tomar Viagra Pra rimar pra tu, isso é pedraxia Seu Narottimaru, aí, Orocha Tua mão tá na rocha, seu nariz rola um grau Tu pensa que tu rima, tu é marido, igual Orocha Aí, Orocha, vou te dar uma maçã, pra tu ficar tranquilo Tá pensando que o dente aqui é dois esco, abriu, riu, riu Não, mais vermelho, o saco tá cheio de pelo E aqui você é muito feio, a vida não tá nem crenteiro Eu vi o sol até te encontrar, com essa narica Orocha, eu não consegui respirar Aqui, Orocha, vou te dar uma maçã, pra tu ficar tranquilo Eu não te viro mais, eu não te viro mais, eu não te viro mais E o dente é mais antiga, tu passa vendendo Pra lê, quando eu tô me friado, e eu não tenho peito pequeno Neguinho, você é feio parceiro, o que não ta entendendo Vira o dente, porra Orocha, vou, 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 vou! Ah, em um incidente tá ligando Orochi nunca viu uma mulher sem sutiã Quer falar que é transante? Namorado, foi uma amiga sua É muito assaltante Você tem um milhão de visualizações Nunca com o meu branco, o meu nome é mais feio dos teu voz O que você tá ali é dançar penagem Dante faz rap e é vivo Aí é mais viagem Eu falo pro geral, com o cara da banca, o cara é pipoca Você fala que é banca, é grato e só faz pipoca E aqui é melhor você falar de cantar rap e ficar noitoca Namorado, eu escuto o funk, se diga e foca, porra Agora você vai batir, né, neguí tu não Ninguém, eu nem sei que fazer mais dica Pra tu não ganhar, né, pra poder de curiva Ninguém, tu não entende Ah, cadê a rima? Cadê a rima? Bé, com água pra tu respirar Onde tá na hora, não precisa decorar Amigo, você é orochi, tu não sabe Inventar modesta parte até maneiro Mas também quando vai cantar Direito de uma esposta Ele se orasse segundo a frase O que? Vai rabar de borduro, meu irmão E tu rimou no beat do GTA Orochi MC Nem se tu fizer maçete, teu bivulinho vai subir, né Vai rabar de cara mais Você fala de um rocha, orochi quer que eu faite Tu não fala dentro, eu aviso Só fala de modéstia quando eu não sou prejuízo Eu sou oqueleto, eu sou um erótico Vim a ternal, sou atestado de óbito Falou que eu não pego mulher no improvisado As mulher que tu pega é o travesti, tu divide com o Ronaldo Vai, 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 vai Se liga a minha cidade que tu pega na banana Aí parceiro, se liga eu te dou um tiro Meu só tem um milhão, só lançou, só três anos, só mil assistiram Vem, Renato, cuidado, sacanagem de viagem Vem comigo, tu joga, tem quem go fight Quer gostar, tem quem go fight Vota a zona sua, eu sou a Rocha, eu sou o chefão Tu é gayzinho, Beni Maru Desceram, 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 desceram Aí, essas águas estão batizadas, Renato Não bebam água do Dante Moroche, hein Aí, só de praxe mesmo Só de praxe mesmo Não me cega não, Gasparo, valeu, porra Aí, Dante, Orochi, Orochi e Dante Barulho que achou melhor o Dante Barulho que achou melhor o Orochi Barulho que achou melhor o MC Orochi Barulho que achou melhor o MC Orochi Barulho que achou melhor o MC Orochi Terceiro, terceiro, terceiro Você quer terceiro round? Terceiro round? Quem quer terceiro round nessa porra? 4x4 É o Mike Checkman É o Mike Checkman É o Mike Checkman Você me chamou de Mario Fazer o que? Tô otário Eu zerei o jogo, princesa Só que eu não quis te comer Mas o Marrochi não quero Vem comigo, se tentar bater de frente, você vai sair perdido Aí eu não achei seu frio azedo, prefiro o azevedo Cantando samba enredo, negando a meu costeiro A minha chegada a medo, chamou o padrão que eu vejo Do anidão, bispo macedo Aí minha nó, tá ligado? Eu sou sagaz, sou bispo macedo Na minha casa não existe satanás Segura essa pista, volta de ré, Beuzebú, exorcista Ah, tá mandado? Beuzebú, exorcista, o dente é da pista Você é o corote e eu sou dique vigarista Eu não fico catador, pula roleta ainda cai o motorista Ninguém sou rato de pista Ah, eu tá ligado sem perder as tia Pula roleta mesmo, tá sujão na delegacia Mas uma vez no dedo, Zona West, Medigrada Tu bebe SPC, conta de luz até Serasa Pô, pova porra toda, aí tô todo pichado Fui na delegacia com minha filha do delegado Eu não fico essa coisa toda, a visão é tudo errada Tu pensa que é bom e eu fumo vazio Arrumei a filha do delegado Mas senhores, ela te denunciou Por excesso de finanças Acabou, 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 sem cair, é nóis Acabou, 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 sem cair, é nóis